O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O programa a seguir tem classificação indicativa. Seja bem-vindo ao Papo no Café. João, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar com música, então? Vamos, vamos sim. Então, a Linha LEM, uma parceria minha e do Guilherme Gontijo, que no disco Iguaçu tem a participação do Paulinho Mosca. Legal. Carta marcada sobre um solo pra ninguém. O asfalto espalha o cinza pra ninguém agora. Nuvens brancas, nuvens novas vão dizer que não é cinza a sombra que cresceu lá fora. Alguém convida, conta histórias pra você. Imaginar como seria a lenda bolha. Se o céu se inverte, cada coisa pode ser inversamente um lar no abismo que hoje nos devora. E vagalumes no clarão vão celebrar nossas ruínas. Um mato imenso nos conduz pro revirar profundo de outras terras. Que nessa era vingarão, darão o broto que germina. Corisco e chuva se traduz porque no fundo nada estanca a terra. Me dê a mão aqui, amigo, no meu cordão. Se abriu a linha, me dê a mão aqui, amigo, no meu cordão. Se abriu a linha, me dê a mão aqui, amigo, no meu cordão. Aí, muito obrigada. Seu novo trabalho tá cheio de parcerias, né? Vamos começar falando dessa com o Guilherme Gontijo. Como que foi essa construção? Ah, então, o Guilherme Gontijo foi bem legal. Ele é, digamos assim, o meu principal parceiro musical. E a gente se conheceu, acho que em 2011. Ele é mineiro, né? Veio morar aqui em Curitiba em função de ter passado no concurso da Universidade Federal. Ele é professor de letras aqui na Universidade Federal. Enfim, a gente começou a nossa relação como amigos. E depois, em função de ele ser um grande poeta e eu ser músico, foi naturalmente, foram surgindo as parcerias. E a gente já tem umas cinco composições juntos, né? Ele tem muita coisa que eu fiz que ele letrou e tem algumas coisas que a gente fez junto. Essa, por exemplo, ele letrou a música, né? Eu dei a temática pra ele, eu tinha a melodia, tinha a harmonia e falei, Cara, essa música eu quero... só tem uma palavra. Tinha a melodia... Amigo... Tinha essa palavra, né? E ele construiu a poesia em função disso. Então, é uma parceria bem bacana que a gente tem feito, né? E, enfim... Ele entrando mais com essa parte da poesia, que ele é um exímio poeta, já premiado, já ganhou o prêmio Jabuti, de tradução, né? Escreve muito bem e casou muito perfeitamente, assim. O disco Iguaçu, que eu gravei e lancei agora, recentemente, ele tem quatro músicas nossas. Tem a Jatai, tem essa daqui, que é a Linha Lém, né? Que o Paulinho Mosca até cantou comigo. Serro Membi, que é uma música que eu fiz lá no Paraguai e contei a história pra ele da música e ele letrou também. E Pedras Panos Liberdade, que é uma milonga e também fala da cidade dele. Que bacana! E com o Paulinho Mosca, como que foi também construir essa parceria? Ele tem feito várias parcerias com o pessoal aqui do Paraná, né? A gente já viu a Ju Cortes, né? Verdade. Numa parceria no CD e com você também. Sim, é. O Paulinho Mosca foi uma pessoa que eu pensei muito quando eu fiz esse disco, porque esse trabalho tem o propósito de fazer uma ligação entre, digamos assim, o Brasil e a América do Sul. Como eu sou paranaense, eu parto do Paraná e do Rio, que cruza o estado, que é o Iguaçu. Daí eu criei essa palavra Iguaçu, fazendo uma fusão entre Iguaçu e América do Sul. E como o Paulinho Mosca é um cantor que tem representado muito bem o Brasil a nível internacional, assim, nessa questão dos países da América Latina, enfim, agora ele gravou um disco com o Fito Paz, enfim, eu já estive no Uruguai agora recentemente e vi que o pessoal conhece muito ele, que ele lançou as músicas dele cantando em espanhol. Ele tem uma pesquisa muito forte, né? Da música latina, né? Da música mais aqui da América do Sul, na verdade. Isso, e tem bastante influência em uma pesquisa. Então, ele foi o nome que eu pensei que seria o cara que mais se assemelha, assim, ao que eu estou fazendo. Então, fiz esse convite, conversei com ele. Daí fui lá para o Rio, a gente conversou bastante e foi bem bacana, assim, todo o processo que envolveu a participação dele. Imagino, que legal. E quando surgiu, assim, essa sua paixão, né, pela pesquisa em relação à cultura paranaense, né? Que é muito forte dentro da sua obra e até parte da sua pesquisa também, né? Sim, é verdade. Eu sou formado em filosofia na Universidade Federal do Paraná e, enfim, esse viés do pesquisador surgiu muito dentro do curso, né? O curso me motivou muito a ler, a pesquisar, né, a política, enfim, várias coisas. E as viagens que eu fiz pela América do Sul, que eu fazia na época de férias da universidade, elas me abriram a cabeça para, enfim, tentar compreender melhor o que é ser brasileiro, o que é ser latino-americano. E me apaixonei muito pela música de raiz da Argentina, do Peru, assim, porque são culturas riquíssimas, assim, ancestrais, né, que a gente tem na América do Sul e que no Brasil pouco nos chega. Então, acabei, enfim, sendo muito impactado por isso e busquei, me deu um clique de, pô, tinha que descobrir o que tem no Paraná, né? E veio essa vontade, esse desejo de conhecer melhor o que tem aqui no Estado. Comecei a pesquisar e acabei que, por uma necessidade do artista mesmo, de expressão, né, eu trouxe isso naturalmente para a minha obra, assim, né, essa coisa muito natural, assim, de tudo das influências que eu busquei, né, na música, na filosofia, na poesia, enfim. E qual é o gênero ritmo paranaense? Tem uma fusão, né, na verdade, de vários ritmos. É uma fusão. Se for para denominar um ritmo, é difícil, né, porque o Paraná, ele é um Estado múltiplo e acho que a nossa diversidade é a nossa maior virtude. Então, assim, a gente tem o fandango caissara, que é um ritmo que praticamente só tem aqui, né, no litoral do Paraná, tem no litoral de São Paulo também. Tem a música, os ritmos gaúchos, gaúchos, que vêm desde a Argentina e tem muitos presentes no sul do Paraná. Tem a música caipira, o xote, acho que é um ritmo muito daqui. As guarânias também. Porque a música é difícil de você definir exatamente a que lugar pertence cada coisa, porque todos os ritmos, eles se construíram também através de processos de fusão de culturas, de a própria, digamos assim, o próprio samba, já uma mistura do africano com indígena, com português, né. Com a bossa nova. Com a bossa nova. Então, os ritmos, eles não são puros, né, eles já são fusões. E o Paraná também, enfim, é difícil definir, mas eu acho que tudo isso faz parte da gente e são nossos ritmos, seriam os nossos ritmos. São pouco valorizados, né. A gente vê que muita gente desconhece, por exemplo, o xote, o fandango e por aí vai, né. É, a valorização deles, acho que se deve muito ao Estado ter uma história recente ainda, né, de independência recente a nível nacional. Mas acredito que tem, assim como eu, tem outros artistas, tem outros pesquisadores que estão buscando dar uma identidade, trazer essa identidade de fortalecer, essa identidade de discutir o que é ser paranaense, né. E isso está acontecendo na música, eu acho que vai acontecer muito, né. Tem o Grupo Fato, que também já fez muita pesquisa em cima do fandango. Enfim, eu nem vou começar a nomear os artistas aqui, senão uns vão ficar bravos comigo, pô, não falou de mim e tal. São muita gente, né, que está pesquisando e desenvolvendo. E o povo paranaense precisa simplesmente, é, acredito que, é, aprender a se pensar e a se vender, digamos assim, a nível cultural, né. Essa é a única diferença nossa, que eu diria, para os Estados que têm uma cultura mais pujante, forte, é que eles sabem falar o quão bons são, né. E isso estou pretendo fazer com a minha música. O teu primeiro CD, inclusive, falava muito disso, né. Até a capa dele, o Homem Pinheiro. É, o Homem Pinheiro. Já para reforçar essa cultura paranista, é isso mesmo? Isso, isso mesmo. Que foi um trabalho que eu vi que tinha uma carência aqui no Paraná de artistas que fizessem um trabalho até de resgate desses ritmos, de pesquisa. Então, esse disco, ele condensou a minha pesquisa acerca desses múltiplos paranás. Tudo isso que eu falo, eu estou falando, vem, é um resultado do que eu pesquisei, do que eu vivenciei, do que eu vivi, né, com o meu primeiro trabalho, que é Nos Braços dos Pinheirais. E como que foi toda essa pesquisa? O que você foi descobrindo ao longo do percurso? O que você foi, né, colocando, acrescentando na sua obra? É, eu descobri, digamos assim, essa coisa da multiculturalidade nossa, né, descobri que o Paraná é uma terra de encontro de culturas, que a gente tem justamente essas configurações, o sul ser de um jeito, o norte do outro, enfim, aqui as coisas se encontram, né. E isso foi uma coisa muito bacana de descobrir, descobri que o Paraná é um estado muito indígena, né, muito forte. Até por isso que eu acho que o meu segundo disco, ele tem essa... O Iguaçu. O Iguaçu, quando eu pensei no Rio, o Iguaçu já é um nome indígena, né. E, enfim, daí eu achei que eu valorizei pouco a raiz indígena, apesar de eu ter gravado uma música em Guarani até no meu primeiro trabalho, mas achei que eu podia valorizar mais ainda. E esse segundo trabalho tem essa característica de trazer um pouco dessa questão indígena também, né, do paranaense, enfim. A gente tem muita, assim, a cultura indígena, ela é muito forte no Paraná, só que a gente é um pouco que desconhece, o próprio chimarrão, erva mate, né. Enfim, muitos dos costumes que temos são guaranis, são indígenas, né. A gente tem vários povos indígenas no Paraná. Enfim, para mim é meio que também foi uma coisa que me... Uma missão, assim, também falar um pouco sobre isso, trazer essa temática, assim. Até o chimarrão, quando a gente vê, a gente pensa numa bebida, ah, é típica gaúcha, mas não, aqui também tem, né. E alguns pesquisadores, inclusive, dizem que começou aqui, né, essa história da erva mate. É, começou aqui, né. É muito legal porque eu descobri que existiu aqui a província del Guairá, né. Todo o território do sul do Brasil se chamava província del Guairá. E essa província, ela foi uma província jesuíta guarani, porque a colonização paranaense, ela foi primeira feita por espanhóis. Então, é nessa província que os jesuítas descobriram o chimarrão com os guaranis e ela ficava ali na região de Guairá, Salto del Guairá, na região das cataratas. E com a invasão dos bandeirantes, esse povo todo migrou para o Rio Grande do Sul e formaram as novas missões, os novos povos das missões jesuítas. Enfim, daí acabou que... É uma história posterior mesmo, da ida dos jesuítas e guaranis para o Rio Grande do Sul e levaram o chimarrão para lá, enfim. E daí se criou lá, tanto que o pessoal acha que não é daqui, né, o chimarrão e tal. Que a gente copia, mas não é bem assim, né. A empresa Mate Leão, a erva mate está ligada à independência econômica do estado do Paraná, né. Enfim, é muito forte, assim. E acho que não se restringe só ao chimarrão. Acho que a erva mate tem muitos potenciais, né. Tanto como chá, quanto bebida gelada, quanto... Enfim, a gente tem muito o que desenvolver ainda em torno da erva mate, né. Verdade. E como você colocou, né, ela foi o carro-chefe aí da nossa economia, né. Foi ela que fez com que o Paraná se desenvolvesse. Se desenvolvesse, é isso mesmo. E uma história esquecida também, né. Acho que talvez hoje, por não ter mais tanto cultivo aqui no estado, acabou reduzindo um pouco, né. É, mas assim, até pouco tempo o Paraná era o principal produtor de erva mate do mundo, né. Sempre foi. Eu acho que agora ele está perdendo para a Argentina. Porque eles cansaram de importar erva mate. Então a gente tem que agradecer muito lá aos nossos irmãos uruguaios, argentinos, que gostam muito de tomar erva mate. Os próprios gaúchos que o vício deles da erva mate é que contribuiu para o Paraná, enfim, enriquecer e exportou, e continua exportando muita erva mate, né, para lá. Vamos com mais uma música, então? Vamos lá. Então eu vou fazer agora um tema chamado Guartelá, que eu compus aqui no... no canyon do Guartelá, que tem aqui no Paraná. Vadiando e a pó, descendo e subindo as pirambeiras, pendurado em meu pescoço, o lenço com o cheiro dela, na fazenda do Capão. Foi que abri o meu coração, rezei uma ave maria e finquei a espada no chão. Então eu disse, meu amigo, daqui eu não saio mais, minha alma quer voar por cima dos campos gerais. Guarda-te lá, que eu bem fico por aqui, esse é o lugar que eu escolhi. Guarda-te adiá, me quedo a cá, qualquer rincão de Sudamérica. Qualquer rincão de Sudamérica, em Sudamérica, em Sudamérica, eu sou feliz. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, então. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Papo no Café com o João Trisca. Eu sou filho de Amandu Nasci nos braços dos pinheirais Cresci à beira do rio Iguaçu Herdei o sangue dos meus ancestrais Chorei a morte de um cerro azul E vi as quedas em sete finais Eu guerriei, sobrevivi A minha alma é Guarani Ó Paraná, o Guaracá foi quem te fez Imaginei e construí Eu sou da terra onde nasci Do Paraná, do Paraná eu sou o rei Eu guerrei Eu guerrei e sobrevivi Eu guerrei e sobrevivi A minha alma é Guarani Ó Paraná, o Guaracá foi quem te fez Imaginei e construí Eu sou da terra onde nasci Do Paraná, do Paraná eu sou o rei Do Paraná, do Paraná você é o rei Do Paraná, do Paraná nós somos reis E é nesse ritmo da cultura paranaense que o Papo no Café está de volta hoje com o João Trisca Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite Conta pra gente, João, como que começou a sua carreira? Como que você se viu envolvido aí no meio musical? Bom, comecei minha carreira em 2011 mais ou menos, comecei com um trabalho solo Estava ainda em dúvida se eu seguia na filosofia se eu seguia na música, enfim nos estudos acadêmicos ou na música mas a música foi mais forte, foi me chamando enfim, eu sentia que eu tinha alguma coisa também de valor assim, pra trazer no meio musical uma coisa nova justamente desse discurso meu que eu trago por ser paranaense enfim, por tudo isso então acabei, a música foi acontecendo pra mim na minha vida então, e apesar de ter começado em 2011 meu trabalho solo fui pesquisando muito o repertório fazendo essas pesquisas que a gente comentou da música de raiz do Paraná estudando oficinas estudando fandango estudando a música gaúcha estudando a música caipira viola caipira daí montei um trabalho de música instrumental chamado Serra Cima Trio que a gente tem de violas caipiras que a gente vai gravar esse ano o primeiro álbum desse trabalho instrumental de violas e tudo isso me levou a construir o espetáculo nos braços dos pinheirais me veio, pô, vou construir um espetáculo falando dessa identidade paranaense daí o show foi tão legal que no mesmo dia eu lembro que no mesmo dia que eu terminei o show eu falei, não, já tenho que gravar o disco desse show e logo em seguida já comecei o processo de gravação então a gente registrou o álbum nos braços pinheirais e eu lancei ele em 2015 então começou em 2014 o show em 2015 saiu o primeiro CD nesse meio tempo eu já estava também com um projeto de outro disco através do Mecenato subsidiado da Fundação Cultural de Curitiba e tive a graça de ser contemplado nesse edital então o meu segundo disco já vem logo em sequência e esse segundo disco já é um trabalho mais do João Trisca, compositor então ele já traz as minhas composições desses seis anos mais ou menos cinco, seis anos que comecei a compor a viajar, a estudar então muitas das músicas que eu compus em todo esse processo eu reuni nesse disco por isso que ele chama Iguaçu porque muitas das coisas eu compus viajando tem uma música ali chamada O Rodelinka que eu fiz num vulcão adormecido lá em Potosi na Bolívia passando por lá que hoje é uma lagoa ninguém desconfia que é um vulcão mas quando você olha lá para as águas mansas dessa lagoa tem bolhas que saem de dentro dela que são os gases ainda que saem dentro desse vulcão então fiz músicas na Bolívia no Peru no Paraguai na Argentina então achei que o Iguaçu resumia bem essa proposta e sigo compondo com essas parcerias e com esse trabalho paralelo também do Serracima Trio que é de música instrumental de violas e vocês não tinham CD ainda gravado porque faz bastante tempo que o Serracima Trio está na estrada faz bastante tempo então a gente sabe que no Brasil esses processos de produção de material de disco e tudo mais são processos caros um disco sai mais caro que um carro produzir um disco então não é pegar vou gravar um disco beleza galera enfim depende de apoio muitas vezes você tem uma gravadora mas hoje em dia para a minha geração é um pouco mais complicado porque esse processo das gravadoras não é mais como antigamente hoje em dia as coisas funcionam muito mais independentes enfim daí o Trio a gente já fez vários shows a gente tem vários vídeos no Youtube o espetáculo também violas paranaenses que a gente fez no Teatro da Caixa tem várias coisas mas não tem o disco daí agora a gente conseguiu uma parceria com o Sesc aqui que tem um estúdio e a gente vai começar a gravar esse mês inclusive que legal o trabalho e vai ser um trabalho mais só o som das violas ou vocês vão musicar vai ter letra como que vai funcionar esse trabalho esse é um trabalho só de música instrumental então vai ser um trabalho de violas caipiras três violas caipiras tocando juntas e apresentando um repertório tanto de composições nossas quanto de outros artistas de clássicos da viola através da música instrumental a proposta é um trabalho de música instrumental mesmo do trio que é uma formação inusitada na música brasileira tem poucos trios de viola ainda então até um desafio de como fazer as três violas funcionarem dentro da música instrumental é verdade a viola a viola caipira é um instrumento que está acabando pouco a pouco porque a gente vê os violeiros mais velhos falecendo enfim nem sempre essa cultura é transmitida é importante reforçar isso é eu acho que algumas coisas estão acabando mas não a viola em si por exemplo o fandango caiçara tem essa característica de não ter uma transmissão desse conhecimento dessas músicas desse folclore para novas gerações mas ao mesmo tempo a viola caipira é um instrumento que eu acho que ele sempre ficou muito escondido então ele é um instrumento que ele está ainda assim muito ele é muito pensado dentro da música caipira dentro da música que é feita no sudeste do Brasil tanto que ele leva o nome caipira por estar ligado a essa cultura mas é um instrumento que tem uma sonorização incrível que quando você leva para fora do país quem ouve se apaixona pela viola pelo som da viola tem um som realmente fantástico eu chamo ele de cítara brasileira até lembra um pouco o som da cítara indiana a viola ele foi pouco explorado dentro da música não tradicional e até no meu trabalho nesse disco Iguaçu tem ali umas três ou quatro faixas que eu uso a viola caipira mas uso ela tentando fugir digamos assim de um uso não fugir mas simplesmente porque eu quero experimentar quis experimentar por exemplo usar a viola com pedaleira usar o auá efeitos é possível que legal então assim é um instrumento que foi pouco explorado dentro desse aspecto da música popular brasileira e que eu estou pretendo muito trazer ele dentro dessa linguagem também o meu trabalho é solo que bacana você comentou da viola com a pedaleira como que é ela também tem uma caixinha acoplada como violão como que funciona é ela tem ela é como violão ela é um instrumento acústico a viola e enfim tem uma captação de rastilho que a gente chama aqui então ela assim ela nunca vai sair por exemplo quando você coloca distorção numa viola caipira acontece a mesma coisa que um violão nunca vai sair um som bem distorcido por causa da característica do instrumento mas por exemplo o delay o auá que é aquele pedal que o Jimmy Hennix que o Jimmy Hennix usava que faz esse som enfim alguns tipos de efeitos de trêmulo enfim várias coisas funcionam na viola assim e eu acho que fica um som muito legal principalmente para tocar assim qualquer tipo de música na verdade ela tem muitas possibilidades você tem músicos na sua família na sua infância você já já passava por esse universo não tenho músicos muitos músicos na verdade tenho tenho mas não tenho eu tenho minha família parte de pai vem lá do Rio Grande do Sul de Vacaria daquela região dos campos de cima da serra e meu tio o mais velho da família era gaiteiro acordeonista o meu avô também tocava acordeon e violão assim não cheguei a ver ele tocando porque ele faleceu quando era jovem ainda e tem um outro tio que foi cantor assim enfim eles tiveram uma época da adolescência e começo da fase adulta de músicos mas não seguiram carreira de músicos então tem essas pessoas da minha família e propriamente na minha casa não tinha muita música assim quando eu não tive esse contato tão cedo com a música comecei a tocar com 14 anos e até interessante essa história que acho que é a história de 90% dos homens brasileiros que eu queria ser jogador de futebol quase todo moleque que há quer ser jogador de futebol eu queria ser jogador de futebol comecei a treinar com 6 anos na minha cabeça eu seria jogador de futebol e quando eu estava com 14 anos eu me machuquei então eu me machuquei tive uma lesão séria na perna e treinava no Atlético já enfim já frequentava escolas de base e tal e fiquei 4 meses sem poder correr então eu fiquei numa angústia imagina adolescente a única coisa que eu sabia fazer na vida era jogar bola e não podia fazer nada e ficava vendo meus amigos jogar e tal e naquela angústia me veio a coisa preciso aprender a tocar alguma coisa veio como uma espécie de consolo até a música tem esse lado também terapêutico musicoterapia tanto que existe o curso de musicoterapia e daí comecei a tocar para enfim pôr para fora tudo aquilo que eu sentia ela foi uma forma de catarse para mim durante muitos anos a música me ajudou muito a me entender a colocar para fora as minhas angústias enfim depois em função disso eu acabei desistindo da carreira de jogador de futebol e a música ela foi vindo foi vindo e enfim foi dessa maneira que eu entrei na música que mudança hein que bacana ainda um dia se o Mário Celso Petralha quiser conhecer você está à disposição estou à disposição contratar para fazer um show ou contratar para jogar bola? para jogar bola mas se for para tocar o hino do Atlético Paranaense lá na Baixada também na final da Copa Libertadores está à disposição está à disposição está disponível a gente anda a bar estou à disposição com o maior prazer e já adolescente ali você já compunha alguma coisa? é eu comecei dentro disso dessa busca da música enfim desde cedo desde o primeiro ano que eu estava já tocando ainda mal para caramba cantando desafinado eu já comecei a criar e compor e enfim pôr para fora então a música surgiu muito junto com a composição para mim sempre as duas coisas elas surgiram tiveram sempre muito juntas para mim então é uma coisa bem natural para mim a composição e o que vem por aí? o que você está preparando para esse ano? esse ano tem a turnê do disco Iguaçu que é recém lançado então a gente está planejando os shows de lançamento eu estive no Uruguai agora fazendo uma tour por lá e agora vou para Salvador enfim tem várias coisas quem quiser conhecer mais saber da agenda do João Trisca pode entrar no site joaontrisca.com e saber mais tem essa turnê tem o disco do Serra Cima Trio e daí depois disso também já vou pensando matutando no meu próximo trabalho já reunindo outras coisas eu também estou gosto de produzir algumas coisas e estou também com alguns projetos para trazer artistas que façam trabalhos semelhantes ao meu para Curitiba para a gente trocar fortalecer a cena musical tem uma rede forte já como a gente já tinha colocado de pessoas aqui no Paraná que tem tentado fortalecer a música aqui e vocês estão em contato maior agora então sim com certeza tem muitos músicos aqui que tem essa pretensão cada um claro que acaba desenvolvendo o seu trabalho com os artistas que tem mais semelhança mas assim o Paraná ele está muito bem representado no meio artístico eu já estive em outros estados em outros lugares e percebo assim que a música que a gente faz não fica devendo para nenhum outro estado para nenhum lugar até sinto muito orgulho do que está sendo produzido e feito aqui e a gente tem uma cena independente muito forte aqui não só no rock como sempre é colocado mas em outros ritmos também é uma produção bem pujante é bem pujante independente porque assim quer queira quer não no Brasil os meios de comunicação de expressão nacional eles estão delimitados a região de São Paulo e Rio de Janeiro então acaba que o que acontece nesses dois estados é projetado para o Brasil inteiro o que acontece aqui não tem tanta projeção mas pelo fato dos meios de comunicação estarem lá nesses polos e tal mas acho que isso não tira o nosso bril o nosso valor e com certeza quem vier para o Paraná enfim quem veio de fora e constrói o estado sabe que aqui tem muita coisa boa verdade João muito obrigada por esse papo aqui foi muito gostoso a gente já tinha conversado num outro momento no festival de Antonina verdade e foi muito bom poder conhecer de novo sua história enfim saber do que vem agora na carreira muito obrigada obrigado a vocês pelo convite o Papo no Café é um programa muito legal já assisti já vários episódios acho que é muito enriquecedor o que cada artista tem a dizer a falar agradeço o convite imagina vamos encerrar com música então? vamos bom quero fazer uma homenagem já que a gente falou tanto de Paraná essa semana eu vi uma entrevista do Paulo Leminhas que tem uma música dele que não sai da minha cabeça que acho que a gente vive uma época até política assim que ela faz muito sentido Leminski faz muito sentido em várias épocas né? é um poeta incrível mesmo é verdade então vou tocar essa canção valeu valeu vamos dar uma dois namorados olhando o céu chegam a mesma conclusão mesmo que a terra não passe da próxima guerra mesmo assim valeu valeu encharcar esse planeta de suor valeu valeu esquecer das coisas que eu sei de cor valeu encarar essa vida que podia ser melhor valeu 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 dois namorados olhando o céu chegam à mesma conclusão mesmo que a terra não passe da próxima guerra Mesmo assim valeu